Boa noite a vocês que estão acompanhando essa transmissão. A gente não queria fazer essa entrada ao vivo para falar de um assunto como esse. Infelizmente, cenas trágicas que enchem o nosso coração de tristeza nesse incêndio que arde à Cinemateca Brasileira, o maior acervo da América Latina de filmes. Por isso, a gente resolveu entrar ao vivo para comentar um pouco sobre esse assunto, esse assunto tão delicado, tão importante, que revela muito da face mais sombria do governo Bolsonaro e o seu projeto de destruição da cultura brasileira. Eu sou Matheus, da assessoria do mandato da deputada Sâmia Bonfim. Estou aqui com a Indy Queiroz, que também é nossa colega do mandato da deputada Sâmia Bonfim, produtora cultural, ativista da cultura, e formuladora de todas as nossas políticas para a cultura do mandato Sâmia Bonfim. Indy, boa noite. Que tragédia? Boa noite, Matheus. É até difícil, né? A gente não está emocionado e chocado com essas imagens e com essa tragédia anunciada ou será um projeto de destruição. A gente que está aí há meses tentando alertar para isso, né? Denunciamos, fizemos o que foi possível na época, inclusive aconteceu uma audiência, a gente vai falar disso aqui nessa live, mas infelizmente aconteceu, né? E agora a gente precisa conversar sobre isso, porque eu acho que aí, né? A gente não perdeu apenas rolos de filmes, né? A gente está perdendo parte da memória, não só do cinema brasileiro, mas da cultura. A gente tinha aí acervos dentro desse galpão, acervos que só tinham aí. Alguns foram digitalizados e a gente nem sabe, né, se isso está em segurança, porque vídeo que aconteceu aí com a plataforma do CNPq, a gente já sabe que não dá para confiar nessa gente. Mas a gente sabe que tem coisa ali que são peças únicas, né? E isso eu acho que é o que nos deixa mais apreensivos. E também a falta de segurança que isso nos gera em relação a qualquer instituição que a gente tem aí, tanto de memória, de patrimônio, da nossa história, os nossos museus, né? Como aconteceu lá o Museu Nacional. É muito grave, é muito chocante. Eu não queria estar aqui com você hoje, meu querido, falando sobre isso, né? Sim, sim. É muito triste, é muito desesperador. A gente está vendo aqui em vários grupos da cultura, né? Que eu estou aqui da militância, o desespero é geral, né? As pessoas estão transtornadas mesmo, sem saber o que fazer, né? Desesperadas, com muita raiva, com muita tristeza. Eu acho que... Que vale falar isso também, né? O desespero das pessoas. Sim, eu queria te perguntar justamente isso, porque queria que você comentasse um pouco sobre justamente esse papel da Cinemateca Brasileira, porque, para além da preservação da área cinematográfica, também tem um acervo que envolve a memória nacional, né? Inclusive, memória até das Forças Armadas, né? Não é simplesmente uma instituição com filmes comunistas, né? Com Tropicália. Tem muito de registro da história nacional. E aí você comentou sobre os incêndios que vêm acontecendo. É inevitável não lembrar do incêndio do Museu Nacional, mesmo do Museu da Língua Portuguesa, que vai reabrir sábado, mas já sob esse signo, né? Sobre essa notícia tão difícil. E eu queria ouvir de você também justamente sobre o impacto disso no meio cultural, né? Você que está muito por dentro disso. Como é que isso foi recebido? Qual é o clima no meio cultural diante dessa tragédia? Bom, a Cinemateca, acho que é importante frisar, né? Que o que pegou foco foi esse galpão ali na Vila Leopoldina, que, inclusive, é conhecido. Não é esse aqui, por exemplo. Esses são os prédios lá da Vila Mariana, né? Que também a gente tem um super medo, né? Que queime. Mas esse é o prédio central da Cinemateca, que fica ali perto do Parque do Ibirapuera, tá? E aonde fica o maquinário, os escritórios, inclusive, durante muito tempo, foi a representação do Ministério da Cultura em São Paulo, né? O escritório de representação do Ministério da Cultura, quando ele ainda existia, né? Para quem não sabe, o Bolsonaro extinguiu o Ministério da Cultura, e o que pegou fogo foi um galpão que existe já há algum tempo, e que era um galpão específico até, teoricamente, para não misturar com esse espaço, que é um espaço onde transitava mais gente, né? Até porque nesse espaço, antes, né, do governo Bolsonaro, aconteciam palestras, cursos, né? Porque depois que o governo Bolsonaro entrou, esse espaço que a gente viu antes, ele parou de ser usado praticamente, né? Já faz alguns anos que se tornou uma organização social, né? A Cinemateca, ela é aquela parceria público-privada, tá? Só que desde o ano passado, há um ano, né? Na verdade, agora em agosto, vai fazer um ano, que acabou o contrato, né? A OES anterior, era a Fundação Roquete Pinto, eles não continuaram o contrato, e estava há um ano, praticamente sem técnicos, porque eles demitiram todo mundo, né? Todos os técnicos, técnicos de carreira, alguns que estavam ali há muitos e muitos anos, alguns com especificidades técnicas únicas no Brasil, né? Não são substituíveis por outros tipos de pessoas, né? Como eles gostam de colocar aí os militares em todos os lugares, mas são trabalhos muito específicos, né? De restauro, de conhecimento, de películas e etc. Quer dizer, você não pode substituir por qualquer um esses tipos de técnico, tá? E eles demitiram essas pessoas, 62 funcionários foram demitidos, se eu não me engano, foi por volta de setembro, agosto, e eles foram demitidos e não foram pagos, inclusive os direitos trabalhistas desses funcionários, né? A gente fez uma audiência pública em abril, junto com outros deputados, denunciando isso, né? Até então, esses funcionários não tinham ainda sido pagos também, só que o que essa associação, né, dos trabalhadores da Cinematec exigia, é que, na verdade, eles colocassem os técnicos de volta ali, porque são pessoas que têm especificidades de trabalho muito específicas, não poderiam botar qualquer pessoa, né? Então, já começa por aí o problema. E outra... Um trabalho muito delicado, né? Muito delicado, muito técnico, só para quem, né? Essas pessoas fizeram cursos no exterior, a gente, se a gente for pensar, né, o cinema brasileiro, ele é um cinema que a gente acabou se profissionalizando muito aos trancos e barrancos, né? A gente não é uma Hollywood, onde você tem cursos técnicos disponíveis, né? Muitas dessas pessoas foram para fora estudar, né? Então, é muito importante que as pessoas primeiro entendam isso. E uma segunda parte foram... Foi o corte de recursos que aconteceu logo quando o governo Bolsonaro entrou, ele reduziu o orçamento da cultura e, principalmente, do audiovisual ao mínimo, e parou de passar recursos para a Cinemateca. Tanto que essa manifestação que a gente está vendo, que foi uma das, né? Na verdade, aconteceram várias, foi para tentar reverter isso, essa foi ainda, acho que em 2019, essa, teve em 2020 também, né? Foi a questão até, inclusive, da greve, né, dos trabalhadores da Cinemateca, justamente para denunciar que não estavam recebendo recursos, não estavam recebendo já há muito tempo financiamento. Para você ter uma ideia a que ponto chegou, eles ficaram sem pagar conta de luz e água dos prédios da Cinemateca por mais de sete meses, Matheus. É uma vergonha. É uma... Aí, né, quando a gente fez audiência em abril, o diretor, né, e aí porque ficou sem gestor, né, então, o que que eles fizeram? Eles criaram um cargo novo, né, dentro ali da Secretaria do Audiovisual, é um cargo de diretor do Departamento de Políticas Audiovisuais por um moço chamado Hélio Ferraz de Oliveira, ele, inclusive, fala isso na audiência, que, né, que o cargo dele é novo para ele criar, para ele cuidar da Cinemateca. É uma Cinemateca que, na verdade, sempre teve uma gestão muito horizontal, muito coletiva, né, então, ele passou ali ser o gestor, entre aspas, dessa Cinemateca desde que começou a acontecer esses problemas todos e que a Fundação Roquete Pinto saiu, né, da situação. E eles falam, né, eu acho que seria legal, talvez, passar aí uns trechos da audiência, inclusive, que a Samia participou, né, e a gente acompanhou, fez texto sobre isso, porque eles se comprometem, né, a várias coisas. Uma delas é eles correrem com o processo de abrir um chamamento para uma nova OS, porque essa era uma questão. Eles falaram, olha, a gente, os defensores, né, os trabalhadores da Cinemateca, a coisa que eles mais queriam era justamente que o quanto antes a situação voltasse ao normal. E a gente vai ver aí, inclusive, né, a fala do Bruno Cortes, que é o secretário nacional do audiovisual, na época, pelo menos, ele era, né, agora, se eu não me engano, ele até, ele está num cargo ainda, depois a gente vai ter uma convidada aqui que ela possa explicar melhor para a gente como é que está, porque está uma dança das cadeiras, né, dentro do governo Bolsonaro, tão maluca. Até para a Regina Duarte, né, chegou a ser oferecida a Cinemateca. Pois é, até a Regina, né, e aí o Bruno Cortes fala algumas coisas. Vamos ver o vídeo? Está no ponto aí? Esse vídeo, gente, é uma fala do secretário nacional do audiovisual numa audiência pública que o nosso comandado participou na Comissão de Cultura da Câmara. Foi em abril desse ano, faz pouquíssimo tempo, e esse assunto já estava na pauta, então, é tragédia anunciada, sim, com certeza. Vamos ver. A Cinemateca Brasileira é uma joia da cultura brasileira, da história do nosso cinema, do nosso audiovisual. A gente tem completa consciência disso, sendo a preservação do audiovisual um pilar estratégico da Secretaria Nacional do Audiovisual, razão pela qual a gente, inclusive, criou uma coordenação geral específica dentro da Secretaria para cuidar da Cinemateca, que é algo que não havia antes da nossa gestão. Então, posso aqui finalizar dizendo que eu, toda a minha equipe da Secretaria Nacional do Audiovisual, a toda a equipe da Secretaria Especial de Cultura, o secretário Mário Frias, a gente não vai tirar a nossa atenção, os nossos esforços, para que a Cinemateca Brasileira seja fortalecida e alcance o padrão de excelência que todo mundo aqui e nós desejamos. Palavras ao vento, né, Inche? É, porque eles falaram isso em abril de 2021, depois de dois anos de destruição, de desmonte, de descaso, sem recursos, sem recursos. Eles não mandaram... O mínimo do recurso tem para pagar água e luz. E aí, o que eles colocaram de recurso, agora, no começo do ano, foi para pagar as contas atrasadas de água e luz. Pois é. Que era o mínimo, né? Porque, enfim, precisava ligar a luz e eles precisavam usar os pretos. Agora, se chegou nesse ponto, lá nos galpões, a gente ainda não sabe, provavelmente vai ter uma perícia, a gente vai saber mais informações, aí estão entrando uns ao vivos, mas o que é bem preocupante, acho que é legal trazer a fala da Sâmia também, e eu acho que a Sâmia fez uma fala importante também nesse dia. Vamos ver. Essa fala da Sâmia foi na mesma audiência pública, uma fala gravada nessa audiência de abril desse ano. Parabenizar pela luta e articulação que vocês vêm travando em defesa da Cinemateca, registrar o meu lamento sobre a posição do governo Bolsonaro diante de um patrimônio cultural incalculável. A gente está falando da quinta maior Cinemateca do mundo, que tem um acervo que corresponde à produção intelectual, cultural, e registre a marca da história do Brasil, da nossa identidade. Então, é inimaginável que qualquer governo do mundo tenha esse tipo de tratamento com um patrimônio tão importante para a cultura brasileira, mas isso é muito característico de governos fascistas e autoritários. Infelizmente, o Brasil está assistindo a mais esse capítulo da nossa história. Dizer que a mobilização pela defesa do acervo, mas também para o funcionamento da Cinemateca, é uma das nossas tarefas número um, tanto da nossa comissão, mas também de todos aqueles que acompanham a produção audiovisual do Brasil e que valorizam a nossa cultura. Por isso, é fundamental que haja uma proatividade do governo federal, claro, sempre amparados com o papel dessa comissão, deputada Jandira, Alice, deputada Ailton, nosso mandato, todos demais, para que se tenha uma resolução, principalmente com relação aos repasses que não foram feitos à instituição, de cerca de 14 milhões que dizem respeito tanto à possibilidade do funcionamento dos recursos humanos, mas principalmente da garantia da manutenção do acervo da Cinemateca. Também é fundamental que se solucione de uma vez o problema imposto aos direitos trabalhistas, de todos aqueles que construíram por tantos anos, com o seu conhecimento, com a sua força de trabalho, esse patrimônio tão importante. Não é possível que as pessoas não tenham os seus direitos trabalhistas e financeiros assegurados depois de tanto tempo e de tanta dedicação. É como se fosse uma apunhalada nas costas de todos aqueles que se dedicam tanto que contribuíram para a construção da cultura no nosso país. Então, acho que o mais importante é que a gente saia com algumas respostas e indicações por parte do governo federal, dos representantes da Secretaria da Cultura, tendo em vista que nós, infelizmente, não temos um ministério para que a gente possa seguir nessa luta de cabeça erguida de forma altiva. E também, eu sei que aqui na cidade de São Paulo, a SPCINE e a própria Câmara de Vereadores tem tido um papel fundamental para garantir minimamente a manutenção da cinematerra nos últimos tempos. E eu tenho certeza também que a nossa Comissão de Cultura da Câmara Federal pode e vai seguir agindo da mesma forma, com proatividade e assegurando as medidas emergenciais, assim como foi possível estabelecer através das instâncias municipais em São Paulo. É isso, pessoal, fica aqui a nossa solidariedade, nossas melhores estimas a todos vocês e que nós possamos resolver de uma vez por todas essa dinâmica de destruição dos patrimônios culturais brasileiros que passam, infelizmente, também pela Cinemateca. Muito obrigada. Pois é. Vamos chamar a Cíntia, não sei se a Cíntia já está aí no jeito para se somar nessa nossa conversa. Estamos aqui com a Cíntia Bittar, que é cineasta, Associação dos Produtores Independentes do Audiovisual. Cíntia, muito obrigado pela sua participação aqui e quero já direto passar para você, para você dizer para a gente a sua sensação diante dessa tragédia e como é que a gente pode encarar um momento como esse de tanta tristeza no nosso país, sendo coroado a cultura brasileira com essa tragédia nacional. Boa noite, pessoal. Difícil, né? Falar até nesse momento. Oi, Inti, Matheus. Obrigada, deputada Sâmia, por esse espaço também, pelo convite. Falo aqui, então, pela API, Associação das Produtoras Independentes do Audiovisual Brasileiro, uma entidade que é jovem, mas conseguiu um grande destaque nos últimos dois anos de existência, nos primeiros e últimos agora, recentes, um destaque que a gente nem gostaria de ter, porque esse destaque é de ficar defendendo o tempo inteiro o cinema brasileiro, o audiovisual brasileiro independente. Todo dia, desde que nossa entidade existe, e que eu estou na diretoria, que a gente precisa lidar com uma grande bomba que acontece contra o audiovisual brasileiro. Minhas companheiras e companheiros da entidade, e não só da nossa entidade, porque a gente está em diálogo com todas as entidades do audiovisual brasileiro, pelo menos as que penetram pelo Brasil inteiro, que abrangem bastante do nosso território. E é todo dia, todo dia algo nos atingindo, todo dia mais uma cena desse plano terrível de aniquilação do cinema brasileiro, da cultura brasileira, da produção cultural, é claro, da produção artística, da ciência, da educação. Estamos passando por um momento que eu nunca imaginei viver, que quando era criança eu via na aula, quando a gente falava de obscurantismo, idade das trevas, eu lembro que eu pensava, criança, nossa, isso nunca iria acontecer no Brasil. E eu nunca verei algo como isso. E é isso que a gente está vendo. Um país que a gente tem um governo que não se solidariza com as pessoas, estando há meses morrendo aí, mil pessoas todo dia de uma peste, de uma pandemia que tem vacina. A gente acabou de testemunhar o sumiço de dados do CNPq, que a gente já estava chocadíssimos com essa situação. E hoje, agora há pouco, a notícia do incêndio, que pelo que eu averiguei aqui, são quase quatro toneladas de documentação do cinema brasileiro, que provavelmente viraram cinzas. E eu digo provavelmente porque quem vai averiguar essa situação? Quem vai conferir o material que foi incinerado? Quem hoje está trabalhando na Cinemateca? Não há, ela está completamente paralisada, completamente destinada a essa situação. E quando eu falo destinada, eu quero apontar que isso se trata de algo criminoso, sim, porque é símbolo de descaso, é o símbolo do descaso e é o resultado concreto ardendo em chamas desse descaso. Um lugar, um país sem memória é uma terra arrasada, é um país onde qualquer um pode vir, chegar, tomar o que quiser, contar qualquer história, como se não tivéssemos passado, como se não tivéssemos origem. As pessoas não têm a dimensão do que é a Cinemateca Brasileira. As pessoas talvez não sabem a importância que qualquer país que se preze, qualquer sociedade que se preze enquanto sociedade, que ainda existe um pacto social entre as pessoas que habitam um território, que é isso que eu chamo de sociedade, qualquer lugar assim, preza pela sua cinematografia, preza pela sua memória artística e cultural. Não é o que a gente vê no Brasil. A gente vê no Brasil, hoje, o resultado de um descaso criminoso contra o cinema brasileiro, contra as artes, contra a produção cultural, contra a memória desse país e contra a sociedade como um todo. É duro, viu, pessoal? Aqui no dia, em abril desse ano, teve um manifesto dos trabalhadores da Cinemateca Brasileira. Mais um manifesto, porque há meses vem se alertando quanto a essa situação. Um manifesto que circulou até bastante nas redes, creio que bastante gente tenha tido acesso, mas, em suma, é um manifesto que denuncia um grande imbróglio que se instaurou, acredito que de forma deliberada mesmo, para realmente dar prosseguimento a mais um grande ataque ao audiovisual brasileiro. Terrível. E tem coisas assim que as pessoas acham que são filmes que ninguém vê, pedaços de filmes de estudantes, papel que ninguém nunca vai mexer. É um absurdo. Poucas pessoas sabem que é o país do futebol, além de tudo, né, gente? Todo mundo fala Brasil é o país do futebol. A Cinemateca tem o maior registro do futebol brasileiro armazenado. Se não basta ter o acervo do cinema brasileiro, que é uma das cinematografias mais pulsantes, vibrantes, importantes deste planeta, que está em evidência hoje em várias janelas internacionais, relevantes para o mundo inteiro. Se isso não é suficiente, saibam que a maior parte do que se tem sobre o futebol brasileiro está lá também. A gente tem, gente, quase um século de política pública destinada ao cinema brasileiro. Um marco legal foi sobre a presença de filme brasileiro nas telas, né, a cota de tela. isso vem lá dos anos 30, a gente está em 2021, que, aliás, logo mais a gente vai estar fazendo 20 anos de ensino. A gente passou dos anos 30, a gente teve a criação do EmbraFilme, a gente teve depois a criação da lei do audiovisual, a gente teve a implementação da Ensino, a implementação do fundo setorial do audiovisual, que era um dos fundos mais eficientes desse Brasil, porque a gente via na prática o resultado do incentivo de política pública. A gente vem construindo um século de políticas públicas que estão virando cinzas, cinzas, nesse atual momento, metaforicamente e, literalmente, infelizmente, como está acontecendo agora na Cinemateca. É chocante, vocês perguntaram como eu me sinto, é difícil colocar em palavras, a vontade, claro, é informar quem está assistindo e trazer dados, trazer várias cartas e manifestos, até a API, nossa entidade, vai soltar já já uma nota nas redes sociais, mas a vontade que eu tenho é simplesmente falar com a emoção de dizer que isso me atinge profundamente, atinge todos os meus colegas, minhas colegas do cinema brasileiro e atinge, deveria atingir pelo menos qualquer uma brasileira, qualquer um brasileiro que se importe com a memória do nosso país e também com o futuro para o qual estamos caminhando. É isso, pessoal. É muito comovente essa sua fala, Cíntia, justamente porque você coloca que esse incêndio na verdade é uma consequência de algo que já vem sendo praticado pelo governo Bolsonaro, de não é simplesmente deixar de investir, é deixar que as coisas vão se deteriorando. Inclusive, antes do incêndio da Cinemateca, o acervo já vinha se decompondo por falta de manutenção, então o incêndio na verdade acelerou uma destruição que já vinha acontecendo paulatinamente justamente porque era um lugar onde não tinha funcionário, onde sequer as contas estavam sendo pagas, onde as pessoas não podiam entrar e eu queria te perguntar justamente sobre isso, porque já nas primeiras repercussões sobre o incêndio, a ala mais bolsonarista, enfim, já tentando impor a narrativa, eu já falo, não, mas estava tudo digitalizado, não houve perda de nada. Eu queria que você dissesse para a gente, Cíntia, a gente também, o papel da Cinemateca na forma, justamente como, não só como uma entidade que era um arquivo, mas que era uma entidade viva, de oficinas, de cursos, de convivência entre produtores culturais, eu queria ouvir vocês um pouquinho mais sobre isso também, até para rebater essa argumentação bolsonarista de que não houve perda porque estava tudo sendo digitalizado. Só quero colocar uma coisa que eu acho que a Cíntia pode falar melhor do que eu. Além dos filmes digitalizados, eu acho que é importante dizer o que a Cíntia mesma já falou, tem acervo, dentro do acervo, por exemplo, todo o acervo do Glauber Rocha, a gente não sabe se estava ali naquele galpão, com manuscritos, entre outros, porque a gente não tinha só filmes, películas, a gente tinha documentos, manuscritos, fotografias, coisas originais, únicas, peças únicas, e a digitalização não nos garante nada, a digitalização não nos garante nada, porque a gente viu o que acontece com o CNPq, se alguém ali vai e aperta um botão ou queima um HD e etc. Então, não adianta eles dizerem isso, porque a digitalização não é, eu acho que é, a minha primeira formação é história, a gente sabe que o que realmente fica para milênios são coisas materiais, são coisas físicas, quando a gente vai em museu, a gente vê manuscritos originais e aquilo fica, agora o digitalizado, daqui a uma semana pode não existir mais, mas eu acho que a Cíntia conhece melhor esse acervo do que eu, eu sei que eu fiz muito, eu fiz cursos na Cinemateca, eu fui a palestras, fui a reuniões ali das políticas do audiovisual várias vezes, isso lá na Vila Mariana, ali perto do Ibirapuera, mas esse espaço desse galpão, inclusive, que eu saiba, ele foi justamente alocado ali para não ter perigo de ser próximo a um espaço que tinha uma movimentação maior de pessoas, só que tem um histórico, no ano passado foi alagado ali, porque aquela região da Leopoldina, é fácil alagar ali por causa do Rio Pinheiros, já estava sendo pedido para que saísse de lá esse acervo, justamente por conta dos recorrentes alagamentos. Passo a bola aí para a Cíntia comentar também. É, gente, quando o Matheus comentou da questão da digitalização, justamente me veio à cabeça, poxa vida, há poucas horas a gente soube do desastre do CNPq, então, qualquer um que fale que a digitalização está salvando alguma coisa, é como se fizesse uma piada fúnebre sobre tudo que está acontecendo. Não há comentários possíveis, porque até, como é que eles sabem o que está nesse lugar? Eles não têm a menor noção. Eles não sabem como dar seguimento, ou não querem, né, gente, mas as atividades da Cinemateca, não tem ninguém cuidando disso agora. Como é que vai saber o que está lá, o que não está? Nossa, é chocante ver essa guerra também, né, de desinformação. Isso é terrível, terrível, que daí essas pessoas, né, que têm vários seguidores e tudo mais, falam uma coisa dessa. Além do seu compromisso que deveria ser, né, com a defesa dos interesses da sociedade brasileira, ainda falam essa grande desinformação, essa bobagem, na mesma semana em que ninguém sabe como é que ficaram os arquivos do CNPq. Não, não, não tem o menor cabimento, não tem, o fato é que a gente ainda não sabe o tamanho dessa tragédia. a gente não sabe. Eu tenho medo do que vai ser os próximos dias, do que vão descobrir a partir disso. E vejam, a gente, né, acorda-se dando cada manhã, assim, conta do país em que a gente está vivendo, é assustador demais. É assustador demais. São situações que, 15 anos, 10 anos atrás, a gente pensaria que estaria acontecendo com um país de uma ditadura extremista, de perseguição evidente, à luz do dia, às claras, da classe artística, e isso está acontecendo aqui no nosso Brasil. Então, a gente precisa começar a levar mais a sério o que está acontecendo aqui. A gente está numa guerra estranhíssima atualmente, com a com algumas características daquela guerra fria, aquela guerra, assim, que as pessoas não conseguem, às vezes, têm dificuldade de entender os inimigos ou de nomear, dar nome às coisas, né, mas é muito importante que se dê nome às coisas. E o que a gente está enfrentando hoje é uma nítida, indiscutível perseguição à classe artística. Indiscutível. A Cinemateca é um, esse incêndio, ele faz parte disso, dessa perseguição. O problema é que isso não afeta só a gente que trabalha com cinema, não afeta só a gente que trabalha com audiovisual, isso é um problema do Brasil todo, todo. As pessoas, não sei se todo mundo tem essa consciência, mas o nosso setor, aliás, a produção cultural como um todo, movimenta outros 68 setores da cadeia econômica do Brasil, são dados do SEBRAE. Quando fala qualquer assunto que toca sobre audiovisual, é importante saber que não é só sobre audiovisual que se está falando. Cada vez que se fala de cinema, de audiovisual independente, se está falando de geração de empregos, de renda, de memória, de cultura, de índices econômicos que vinham superando setores tradicionais, como o texto, o farmacêutico, automobilístico, superando índices como de geração de receita, de contratação, de contribuição ao PIB, inclusive, de alguns setores. Então, é absurdo, é importante que quem estiver assistindo entenda que isso não é um assunto só de cinema brasileiro, nunca foi, e espero que nunca seja, porque é importante que as pessoas se choquem com o que está acontecendo. todo dia se abrirem os jornais, as janelas, eu ainda sou meio analógica a algumas coisas, mas se abrirem esses jornais vão ver que todo dia tem um ataque ao nosso cinema. Todo dia. Ao audiovisual e ao cinema. Uma das primeiras coisas que o Bolsonaro falou quando assumiu foi que destruíam o cine. Eu imagino que algumas pessoas estão felizes vendo isso acontecer. isso é pavoroso, demais, demais. E é sintomático porque falaram que queimaram muitos documentos, o que se está apurando agora, mas esses documentos atestam o quanto política pública funciona. Isso é gravíssimo. Porque vejam, o audiovisual brasileiro é um ótimo, vamos falar uma linguagem aí, um ótimo case de sucesso das políticas públicas destinadas a um setor específico. Esse resultado que a gente vem tendo de filmes brasileiros em festivais de renome, aclamados pela crítica internacional e especialmente aclamados pelo público do Brasil, que é o que a gente quer fazer, um filme que encontra o seu público aqui. Esse resultado, gente, é o encontro das políticas públicas com os talentos do setor, com a potência do nosso setor. Então, a gente é a prova de que dá certo um plano estratégico com pessoas capacitadas, coordenando esses órgãos, investindo, diagnosticando onde precisa ser investido, preservando o que tem que ser preservado, incentivando novos talentos. A gente provou que isso dá certo na prática. é só ver os nossos índices. Além dos indicadores da representação que o nosso cinema faz no Brasil, lá fora, aqui dentro, existem os indicadores econômicos para testemunhar isso. E, talvez, toda essa documentação que dê conta de provar isso para pesquisadores no futuro, para quem quiser investigar o sucesso que é se investir a partir do governo, de uma política pública em audiovisual, pode estar em cinzas agora. Então, é mais uma tragédia que está ocorrendo contra o país. Obrigada. Pois é. E eu queria ouvir vocês porque o governo, o Bolsonaro, na campanha, ele já colocava esse tema da guerra cultural no centro do discurso dele, né? Fazendo, inclusive, distorções e misturando temas. Então, falando de lei Rouanet, falando de ideologia de gênero, tudo isso junto para criar esse espantalho, né? E atacando mesmo a cultura nacional com esse ataque que ele fez a Ancine, enfim, a Fundação Palmares, enfim, é um projeto que não é lateral. A gente sabe, a gente que, quem tem oportunidade de estudar um pouco mais sobre o fascismo, sabe que esse é um elemento, inclusive, estruturante da lógica fascista, né? De você achar como algo infame a cultura, a cultura popular, né? E tentar retomar, é só lembrar daquele, aquele nazista, eu não esqueci o nome dele, que fez um discurso parafraseando Goebbels, o... Roberto Alvim? Isso, o Alvim, o antigo secretário de cultura. Então, isso não dá para dizer que simplesmente a negligência ou que a incompetência é deliberado, é claramente deliberado. Eu queria que vocês comentassem um pouco disso, porque o cinema incomoda tanto um governante como o Bolsonaro. Eu acho que foi bom você ter lembrado do Roberto Alvim, né? E também já lembraram aqui da Regina Duarte, né? Que é uma atriz de renome, né? Que fez muitas novelas, enfim. E agora nós temos aí o Mário Frias, que é um ator, né? Que a gente conhece por malhação e só, né? Eu não me lembro dele ter feito mais nada além disso, enfim. Mas a gente já teve, né? Lá atrás, o primeiro secretário, né? A primeira pessoa a cuidar da cultura, se não me engano, acho que era um cara chamado Henrique Pires, que era, na verdade, um gestor da área de cultura, que tinha sido indicado pela aquela ala mais do sul, ali do Rio Grande do Sul, aliado ao Onix, Lorenzoni, mas que era um cara que até foi me informar com alguns amigos meus, né? Sobre quem ele era, né? Já que ele era um gestor de cultura e ele mesmo não aguentou, né? Ele pediu para sair logo quando teve um edital, se eu não me engano, era até um edital do audiovisual, né? Em relação a projetos com temática LGBTQIA+, né? Que é uma coisa comum, né? A gente tem vários editores, não só de audiovisual, mas isso é comum a gente ter esse tipo de edital, né? E ele mesmo não concordou e pediu exoneração naquele momento e ele se tornou um inimigo do governo Bolsonaro naquele momento, né? Inclusive, ele mudou de lado. Então, ali já começou o alerta, né? Porque a gente, assim como lá atrás, né? foi feito também na saúde, etc., a gente vê que a coisa é tão radical que mesmo aquelas pessoas da direita, né? Não estão aguentando ficar, porque a coisa é extrema direita mesmo, Nazi fascista mesmo, é um projeto, né? A gente, aconteceu isso com a Cinemateca hoje, mas se a gente for fazer um histórico, fazer uma lista de tudo que aconteceu desde que o Bolsonaro entrou, desde que ele extingue o Ministério da Cultura, né? Já começa a fazer ameaças e já começa o setor do audiovisual, eu acho que, de fato, ele foi o mais afetado e o mais atacado, mas não só, né? A gente tem aí, principalmente das últimas semanas pra cá, os ataques absurdos na Fundação Palmares, né? Eles querendo acabar com o acervo de mais de 5 mil livros e peças e acervos da Fundação Palmares, alegando que são livros marxistas, comunistas, sei lá que maisistas, né? Que eles inventam, livros que a gente sabe que são de literatura, né? Coisas, documentos históricos brasileiros sobre a questão da escravidão, que a gente precisa ter, isso é nossa memória, uma triste memória e a gente tem que guardar isso, né? Mas você vê, o próprio diretor, né? Da Fundação Palmares, o Sérgio Camargo, nega que houve, né? Pessoas escravizadas no Brasil. E ele é negro, então é uma coisa... Parece que foi colocado lá justamente pra isso, né? Exato, né? Então, assim, há uma negação da história e eu acho que esse incêndio, ele pode ser tido como o auge da censura no país, né? É um apagamento, é uma censura que eles têm feito, eles têm censurado aí projetos da Lei Rouanet, a gente mesmo tá colocando aí vários processos, várias ações e representações no Ministério Público em relação a projetos, como teve agora há pouco a história do Festival de Jazz, ou mesmo do Instituto Herzog, os processos que a gente tá colocando aí junto com outros deputados também. Então, quer dizer, é uma coisa muito estranha, né? A gente fala que é muito estranho pra que a gente não crave e diga, olha, nós temos um governo nazi-fascista, é isso, né? Porque é muito complicado, né? Num sentido de destruição mesmo, porque o modus operandi é da arquitetura da destruição do Hitler. Quem assistiu aquele documentário, né? Que eu recomendo, quem não assistiu, assista, né? É tudo igual, eles estão fazendo tudo igual, né? E o Roberto Alvim, né? Fazendo aquela cena, né? Aquela estética, um cara do teatro, ali não foi à toa, né? Aquilo, isso não é à toa, isso é uma provocação, mas isso é uma representação, e agora não vamos esquecer, né? Essa semana mesmo, a deputada do Partido Alternativa da extrema-direita da Alemanha, que, né, foi visitar aí os ministros todos e o Bolsonaro, né? A neta do ministro da Finanças de Hitler, né? Uma neo-nazista. Então, quer dizer, é desesperador, né? Eu vou ser bem sincera, tipo, eu tô muito chateada, muito triste com tudo que aconteceu, mas eu não consigo nem me chocar tanto mais, né? que a gente chegou num ponto que a gente tá começando a naturalizar até as coisas mais absurdas, e é isso que a gente não pode deixar acontecer, né? Eu, às vezes, chamo a atenção de alguns amigos e amigas da cultura, ou mesmo da educação, né? Que a gente tá precisando sair desse pesadelo, e a gente só vai conseguir sair desse pesadelo se a gente reagir. Eu tô vendo muita gente entrando num ritmo de torpor, né? De inação e de medo também, né? Eu vejo que a gente não pode deixar isso acontecer. A gente, junto, é muita gente, né? A gente vai precisar reagir, eu acho que a melhor reação tem que vir da cultura, porque a cultura é a disputa de narrativa chave contra o nazifascismo. Sem dúvida, e ainda pensando, né, que a cultura resistiu à ditadura militar aqui no Brasil, resistiu, né, ao nazifascismo, acho que também, né, é uma noite muito triste, mas ao mesmo tempo eu acho que um fascista como Bolsonaro, ele não tem, ele não vai conseguir derrotar, eu acho, a cultura brasileira, né, os movimentos de cultura. Eu queria passar pra vocês já pra dar um recado de encerramento também, porque justamente nesse signo, né, de que eles vão passar, mas a cultura vai sobreviver, né, o que a gente tá vivendo é um período tenebroso, mas que a gente torce muito pra que seja o capítulo que seja virado e esquecido, então, quero passar pra vocês, pra que vocês também possam dar o recado de vocês, pra gente já ir encerrando essa transmissão, mas na perspectiva de, bom, movimento de cultura, quais são as condições de articulação pra que ele vá pra ofensiva, né, daqui pra frente? Ainda tô me recuperando da imagem do Alvin junto de Goebbels, que a gente passa uns meses, né, e aí a gente vê de novo isso, é interessante a gente começar a olhar em retrospecto tudo que vem acontecendo já desde janeiro de 2019, pra além do que já vinha acontecendo desde 2016, mas porque justamente a normalização desses fatos absurdos, obscuros e das trevas mesmo, faz com que a gente acabe apagando, né, sem querer, a gente às vezes deixa de lembrar de tudo que vem acontecendo e não podemos deixar de lembrar. Isso que a gente coloca, né, da questão do choque, é muito importante que a gente não pare, não pare mesmo de se chocar. É difícil, são muitos absurdos, é todo dia muitas pautas que nos atingem direto e indiretamente, todo dia, todo instante, mas a gente precisa estar alerta, estar em choque, estar articulado, porque o que vai sobrar do jeito que as coisas estão caminhando, atropelando, é preocupante a situação em que estamos verdadeiramente preocupante, não é alarmismo, não, né, sobre essa questão do nazismo, bom, eu moro em Santa Catarina, né, pessoal, então, ainda vivo nesse estado que tem aí, que concentra comprovadamente o maior agrupamento, né, de nazistas, neonazis do Brasil, especialmente se considerando a quantidade do número de habitantes, né, então é um tema que me toca muito, até hoje no The Intercept levantou-se, né, uma documentação, parece uma carta que o Bolsonaro havia publicado em sites nazistas anos atrás, que é uma pauta importante para a gente estar em alerta também, porque, Matheus, como tu falaste, realmente parece que a receita desse bolo putrefado do fascismo estamos como um ingrediente dessa receita, que é a aniquilação da cultura, das artes, do cinema, né, ainda, Hitler, ainda se preocupava com o cinema, entendia o poder que o cinema tem a ponto de ter a Lene Heffinstein, né, fazendo filmes e divulgando o nazismo, né, aqui a destruição é completa, arrasadora mesmo. Felizmente, a grandeza do cinema brasileiro, das artes deste país, sobreviverá à pequenez de qualquer governo, deste também. Então, teremos que, muita coisa para reconstruir, teremos, mas não temos medo de trabalhar, temos gana porque amamos tudo o que construímos, sabemos tudo o que construímos, e a informação é um tesouro, é uma riqueza. Então, nós que sabemos de tudo que já fizemos para chegarmos onde estamos, não deixaremos isso acabar em cinzas. É importante que a sociedade apoie o cinema brasileiro. Como fazer isso? Assistindo a filmes brasileiros, parece bobagem, mas impacta. Assistam filme brasileiro quando estiver passando na televisão, quando estiver em cartaz do cinema, quando pudermos ir tranquilamente às salas, assistam nos streamings, demandem cinema brasileiro. Não só filmes recentes, filmes antigos, perguntem do catálogo da Cinemateca, perguntem o que há dentro dessa Cinemateca, pesquisem como uma Cinemateca é importante para a memória de um povo. É importante divulgar, falar bem. É importante quando houver uma desinformação desse tamanho, que a gente é só despesa e tudo mais, é importante refutar esses argumentos dados, não faltam. O audiovisual, nem as pessoas, algumas pessoas acham que parece que todo o dinheiro público do Brasil escoa para a cultura e para a pesquisa. Não. Então, são vários setores incentivados, da indústria, mas é o audiovisual, a cultura e a pesquisa que sofrem essa perseguição. Agradeço muitíssimo vocês. É muito importante fazer essa comunicação direta com as pessoas aqui no canal, nas redes da deputada. A cultura é uma das pautas deste gabinete e fico muito feliz em contribuir. Vamos juntos, juntas, vamos todos conscientes do que está acontecendo, da profundidade deste problema, porque se a gente não acordar, eu não sei quando que a gente vai sair desse pesadelo. É gente que te agradece, Cintia, seu rápido, seu pronto atendimento sempre, né, a Cintia é uma parceira aí, sempre, tá sempre com a gente, tá sempre super informada e hoje tinha uma outra atividade, acabou vindo aqui, né, nós também fomos pegos de surpresa, né, nessa noite super fria, né, eu e o Matheus estamos em São Paulo, a Cintia tá em Santa Catarina que deve estar um frio surreal aí, aqui também não tá brinquedo, né, a gente ainda tá em estado realmente de choque, eu ainda não sei muito bem como é que estão nos grupos, a única coisa que eu consigo ver aqui nos grupos de WhatsApp de cultura é as pessoas escrevendo, tô chorando, tô aos prantos aqui, quando eu contei pra minha filha, minha filha tem 24 anos, quando eu contei pra ela, ela é uma apaixonada por cinema, né, ela é uma pesquisadora de cinema lá em, ela começou a chorar que nem criança pequena, né, imagina o meu desespero de mãe, e é o que dá vontade da gente fazer, né, nesse país, às vezes, é sentar no cantinho e chorar, porque, mas a gente que tá aí no fronte, a gente, provavelmente, isso foi uma faísca, né, no mau sentido, eu acho que acendeu alguns alertas, né, assim como acendeu lá atrás o Museu Nacional também, não tá fácil, né, nós estamos todos desmobilizados, desmotivados, mas a gente teve atos grandes aí que a gente, a gente não tá, né, dormindo, né, e eu acho que essa história da Cinemateca vai mexer com muita gente, e eu acho que a partir daí os atos vão ser maiores, no último ato, inclusive, a galera da cultura aqui de São Paulo já fez um bloco, foram com um bloco da cultura para as ruas, né, a gente já fez isso algumas vezes, e é isso, vamos botar o bloco na rua, porque a articulação dos movimentos culturais, isso sempre existiu, né, a nível das cidades estaduais e nacional também, né, o PSOL, a gente tá articulado aí com o nosso setorial de cultura, pra que a gente faça essa construção, mas agora é rua, gente, a gente vai ter que ir pra rua, com pandemia, sem pandemia, já estamos, né, nas vias aí de primeira dose de vacina, é isso, nós vamos ter que ir pra rua e tirar essa galera, né, do poder, não dá mais, chega, não dá pra esperar até 2022, eles precisam sair, e eles precisam sair já, é isso, né, essa é a luta. E aí agradeço quem ficou aí com a gente nessa transmissão desesperada, né, que a gente armou rapidinho, porque a gente não queria chorar sozinho, a gente sabe que tá todo mundo aí com o coração partido, né, porque, além dos 550 mil mortos, a gente perdeu hoje boa parte aí da memória, né, não só da cinematografia, né, mas da cultura brasileira. É isso. É isso. Obrigado, Inti, obrigado, Cíntia, acho que o recado é justamente esse, né, da gente transformar essa nossa raiva, essa nossa indignação em luta, em mobilização, não desistir, tudo que eles querem é que a gente desista e a gente não vai desistir, o nosso morado vai seguir acompanhando esse tema da cultura, vai seguir denunciando, sendo instrumento, né, de mobilização e de denúncia desse governo, mas a gente sabe que o que muda mesmo esse país, o que tira esses, bota pra correr esses safados é o povo, é o povo brasileiro organizado e certamente vai saber dar as respostas, vai saber botar pra correr esses inimigos do Brasil e da cultura brasileira. Muito obrigado, Inti, obrigado, Cíntia, obrigado a todos vocês que acompanharam essa nossa transmissão, fiquem atentos às nossas redes e seguimos juntos. Obrigado e boa noite.